Toninho, como é que melhorou a vida da população depois da reforma do terminal? Olha, melhorou muito porque isso aqui era muito esquecido, terminal abandonado, não tinha acessibilidade e hoje com essa reforma, essa ampliação, ficou muito bom. A comunidade gostou muito porque nós vimos que deu uma segurança na iluminação, todo mundo até umas altas horas da noite, fica à vontade, não tem preocupação de chegar para ir para suas casas, nem vindo às suas casas para o terminal, os usuários, os profissionais do ônibus, que são os motoristas, cobradores, fiscais, tem um ambiente higienizado, com maior higiene, ficou um local amplo, com um banheiro limpo, uma lanchonete ao lado, a acessibilidade como você está vendo está aí, uma rampa de acessibilidade para as pessoas que têm limitações, então assim, só veio a somar, só veio a melhorar para toda a população. Nós estamos vendo que a rua em si, as calçadas tudo bem organizadas, os banquinhos aqui para todo mundo sentarem, então o que eu digo, é um jardim ao lado, você vê que está um jardinzinho ali muito bacana, só tenho a dizer, eu como usuário, os moradores também aqui, sempre estão de parabéns e sempre estão parabenizando esse trabalho maravilhoso feito pela prefeitura. O que melhorou aqui foi a vista, a paisagem ficou bem melhor, o serviço que fizeram ficou bem bom, ficou legal, gostei demais. Antes o final estava todo deformado, estava em precário mesmo, agora ele está bem melhor, com certeza. Mais iluminação para você? Está bem iluminado, inclusive aqui atrás era bem escuro, agora está bem melhor, como vocês estão vendo, e foi uma boa melhoria, em termos da construção, foi ótimo. Trouxe mais conforto também para quem usa ônibus? E segurança, porque era praticamente apagado, e com essa reforma ficou bom. Melhorou em estrutura, que é coberta agora, está mais limpo, a calçada, e o horário do ônibus ficou melhor, ficou bem melhor, porque antes não tinha estrutura, era meio precário, banheiro era sujo e tal, era tipo meio abandonado, mas melhorou muito agora. E a questão da iluminação também ajudou aqui? Também, essa parte era um pouco escura, iluminação tinha pouco, a praça era uma parte só iluminação das casas mesmo, e melhorou bastante, deu uma estrutura bem melhor mesmo. Até o pessoal brincar, o pessoal pegar o ônibus agora à noite, que ficou mais com segurança, né?